Mendes de Carvalho, sim senhora, este menino eu levei muito tempo na creche Pai, aquele tempo não tinha creche, pai Você é daquele tempo Esse aqui, o pai dele, Mendes de Carvalho, eu fui grande amigo do pai dele e do tio dele, José Mendes de Carvalho, hoje ainda Hoje ainda, quando morreu, era eu que dava pra morrer Só que eu disse, hoje ainda, vai ainda me representar, quando ele foi, ficou no terreno Eu estou muito feliz de te ver, sim senhora, é pra ministra bonita, pai, mas não podia ser miss Tanta beleza pra uma ministra, pai, ministra do ambiente, não é? Comeixar, criaste o ambiente aqui Hoje o ambiente mesmo, é do dunco 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 É verdade, Felipe Saul, momiú do pai, da cultura Esse aqui, nunca ouviram a música dele? Vamos embora, vamos embora Tá na hora, vamos embora Felipe Zalpa No Museu do Mestre do Coisa Do 4 de Fevereiro Põe na minha foto Eu lutei muito, pá Não esqueça, a história do 4 de Fevereiro Mas o pai lutou muito Pedro Neto Esse miúdo me recebi na Força Aérea Pedro Neto, pá Eu luto a tua procura Outro dia me mandaste um ligação Mas o pai recebeu todos Sim Eu me recebi na Força Aérea Na altura, eu ainda lembro Os primeiros miúdo que nos deu foi um Essa estrada que está na ilha Como é que chama aquela estrada, pá Mordala Os primeiros miúdo que a Força Aérea tinha Eu lhe disse que me deram Quem lhe manda na União Soviética fazer curso Especialização essa aqui Eu que lhe paguei a escola É, pode sentar com o meu amigo, pá É verdade Como é todo mundo aqui, está tudo bem, não é? É, Arnaldo O comandante-geral da polícia veio Esse Arnaldo Eu é que lhe trouxe no anda Lhe tirei do Guão da Sul Tanta barrasca Que rapaz a lhe matar Lhe tirei do lado Lhe tirei do lado E é-mai